Veja os segredos chocantes sobre os alimentos que consumimos todos os dias. Seja bem-vindo ao canal Fatos Curiosos. Conheça agora os 10 fatos chocantes sobre os alimentos que consumimos todos os dias. Refrigerantes. Além do alto teor de açúcar e adoçantes artificiais, os refrigerantes também podem ser ácidos, o que pode prejudicar o esmalte dos dentes e contribuir para problemas dentários. O consumo excessivo de refrigerantes também está associado a um maior risco de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Cereais matinais. Muitos cereais matinais são feitos com grãos refinados, o que significa que eles perderam grande parte de seus nutrientes durante o processamento. Além disso, muitos cereais contêm adição de açúcar, corantes artificiais e baixo teor de fibras, o que pode levar a picos de açúcar no sangue e fome precoce. Barras de granola. Enquanto as barras de granola podem ser vistas como um lanche saudável, é importante verificar os rótulos, pois muitas delas contêm xarope de milho rico em frutose, que é uma forma de açúcar adicionado. Além disso, algumas barras de granola podem ter um alto teor de gorduras saturadas e sódio. Sucos de frutas embalados. A maioria dos sucos de frutas embalados contém adição de açúcar, além de perderem muitas das fibras benéficas encontradas nas frutas inteiras durante o processo de fabricação. É sempre melhor optar por sucos de frutas naturais ou comer frutas frescas, que fornecem fibras e nutrientes essenciais. Molhos para salada. Muitos molhos para salada prontos para consumo contêm óleos vegetais refinados, que são ricos em gorduras saturadas e podem contribuir para inflamações no corpo. Além disso, esses molhos podem conter aditivos, como conservantes e estabilizadores, que podem prejudicar a qualidade nutricional das saladas. Pães brancos. Os pães brancos são feitos com farinha de trigo refinada, o que significa que grande parte das fibras, vitaminas e minerais presentes no grão original foi removida durante o processamento. Isso resulta em um pão com menos valor nutricional e um alto índice glicêmico, o que pode causar picos de açúcar no sangue. Iogurtes aromatizados. Iogurtes aromatizados geralmente contêm altos níveis de açúcar adicionado, o que pode anular os benefícios nutricionais do iogurte natural. É recomendado optar por iogurtes naturais ou com pouca adição de açúcar e adicionar frutas frescas para adoçar naturalmente. Fast food. A maioria dos alimentos de fast food é rica em gorduras saturadas, sódio e calorias vazias. O consumo frequente de fast food pode contribuir para o ganho de peso, problemas de saúde, como diabetes, doenças cardíacas e pressão alta. Salgadinhos. Os salgadinhos, como batatas fritas e salgadinhos de milho, geralmente contêm altos níveis de sódio, gorduras saturadas, aditivos artificiais e conservantes. O consumo excessivo de salgadinhos pode estar associado ao aumento do risco de doenças cardíacas e obesidade. Carnes processadas. Carnes processadas, como salsichas, presuntos e bacon, passam por processos de cura, defumação ou fermentação, que podem adicionar nitratos, nitritos e outros conservantes químicos. Essas substâncias têm sido associadas a um maior risco de doenças, incluindo o câncer coloretal. É importante ter consciência dessas informações ao escolher os alimentos que consumimos diariamente e optar por opções mais saudáveis e equilibradas. Leia os rótulos dos alimentos. Escolha alimentos frescos e integrais sempre que possível e modere o consumo de alimentos processados e ricos em aditivos. Antes de ir embora, convidamos você para conferir os links que deixamos na descrição. Gostou desse vídeo? Se gostou, então, não se esqueça de curtir e se inscrever para receber os próximos vídeos e comente qual dessas curiosidades você mais gostou. Um grande abraço e te esperamos no próximo vídeo.